E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um TokuCast TV número 7, é isso? Eu já perdi as contas já. Número 7, é isso. Sejam bem-vindos, eu sou o Kuroda. Sou o Gil. Oi gente, Beth Hach na área. É isso aí, Beth. Diretamente do nosso TokuCast. A Beth, nos nossos vídeos, a gente tem trazido o pessoal da equipe do Tokusatsu.com.br, que também fazem parte do TokuCast. E hoje é a vez da Beth estar aqui presente, pra você conhecer o rosto de todo mundo. E hoje também temos mais um convidado, ele que é o organizador, idealizador, fundador e meu amor, do Alma TokuSatsu. Temos aqui o Naru. Aê! Aê! E aí pessoal, eu sou o Naru da Mon TokuSatsu, tudo bem? Agora no sponsor é, Okuritachimasu. Okuritachimasu, muito bom. Vamos falar de algumas coisas hoje, inclusive do Alma. E pra gente começar, o Gil tem uma novidade muito legal pra você que gosta de ver vídeos pelo YouTube, né Gil? É isso aí, cara. A nova geração de fãs de Tokusatsu tá vindo muito bem aí. E pra gente é super legal, né? Porque a gente tá aqui desde 2003 fazendo fórum, tantas coisas que a gente já fez já, né cara? E tem uma galera nova chegando, eu destaquei três canais de YouTube pra citar aqui no TokuCast TV hoje. O primeiro é o Pedrinho Ranger, então vocês vão ver aí um pouquinho do canal dele, acessem lá o Pedrinho Ranger. Tem também o TokuVlog, tá aí o TokuVlog, e o Johnny TokuTV. Johnny TokuTV, eu vi um trechinho do Johnny. Olá, fãs de Tokusatsu, adoro o Johnny. Adoro os três, cara, eu gosto muito do trabalho dos três, cara. Gosto, gostei. O Johnny tem uns inserts, ele faz assim e aparece alguma coisa engraçada de Tokusatsu, muito legal. Cara, e assim, os três fazem reviews, os três falam de Tokusatsu de uma maneira super tranquila, super legal. É... Na página. Demais, assim, acessem, que a nova geração merece ser acesso de vocês, principalmente quem precisa conhecer sobre séries novas, ver livros de séries novas e tal. E é bom porque a gente vê o público renovando, né? Tem que renovar. No Japão se renova todo ano, no Brasil só fica velho chato. E é isso aí. E aí, hoje, a gente tem já divulgado nas nossas redes sociais do Tokusatsu.com.br o Alma. E aí, eu queria fazer um bate-bola, assim, com o Naru, rápido, se conseguir, né? Resumir. Mas... E é isso aí. E aí, o Naru tá aqui. E pra falar pra gente, rapidinho, o próximo Alma tá chegando, mas, Naru, o que é o Alma Tokusatsu? O que foi o Alma Tokusatsu no passado? E o que será o próximo Alma Tokusatsu? Surgiu porque eu queria fazer, né? Só fazer um negócio só de Tokusatsu, evento só de Tokusatsu. Porque, pelo que acompanhei, o Tokusatsu sempre tá junto com outros eventos, que seja anime ou outro tipo de geek, né? E sempre senti que eles estão num canto, assim, reservado, sabe? Tipo, ali, sabe? O mundo se reserva aí, né? Se resume aí. Então, fala, nossa... Geralmente, nosso espaço. Né? Ali, ó. Compacto, sabe? Falei, não, não. Vamos sentir, né? Explorar esse negócio. Vamos ser maior. Eu senti 100% Tokusatsu. É o lugar só nosso, sabe? Que ninguém vai ficar apontando o dedo na nossa cara. Falei, nossa, o que é isso, né? Não, é isso que a gente quer e ninguém precisa explicar o que a gente tá fazendo, o que a gente gosta, né? É o mundo só de Tokusatsu que eu queria conseguir, assim, tipo, um espaço nosso mesmo, né? E tentar montar um... Como se fosse, vamos dizer, tipo, um mercado Tokusatsu aqui no Brasil, né? Unir as pessoas que tá espalhada por aí, né? E colocar de volta e fazer só o espaço nosso, né? Isso é a primeira coisa que eu queria fazer. Bom, né? Alguns destaques aí... Beth, você, o que você gostou do Alma? Eu gostei dos dubladores. E você, o que você gostou? Eu gostei dos dubladores. Eu gostei bastante dos shows musicais também. Bandas boas. Teve o Ricardo também. Todo mundo arrasou. Eu gostei também das barraquinhas também, vendendo produtos. Quietinho. Que é uma coisa que eu... É? Gastando aquela graninha básica, né? Enfim. Mas, bom, enfim, eu gostei de praticamente tudo. Basicamente tudo. Gil? Eu gostei da comida, primeiramente. O crepe, né? O crepe tava muito bom mesmo. Gostei do apresentador lá também. O cara fez uma palestra lá também. Foi bem legal. Legal aquele cara. Aquele bonito, aquele cara. Bonitinho, né? Bonitinho. Eu gostei do evento inteiro, né, cara? Pra mim, a melhor coisa que tem é ver os amigos que o Tokusatsu nos apresentou na vida, né? Nos trouxe, né? Então foi muito legal. Porque eu conversei o dia inteiro com muita gente, cara. Agora, estamos aí, pandemia. Começou... Estamos com isso desde março. E aí, há um mês, não sei, um pouco mais de um mês, eu não lembro. Começou-se a ser anunciado, né? O Alma Tokusatsu esse ano, numa versão online. Também, acho que em dois dias, se não me engano, separado em blocos. Conta um pouquinho do que vai ser esse Alma Tokusatsu online. Eu tinha fé até o mês passado, né? Mais ou menos, que talvez poderia fazer presencial. Que sempre é melhor presencial. Só que eu vi que não dava. Ainda eu senti que ia colocar a vida das pessoas no risco. Falei, não, vamos fazer online, né? E vamos tentar alcançar as pessoas que não conseguem ir pro evento presencial também. Porque quem mora no interior, no outro estado, as pessoas nunca... É difícil ter acesso pra algo que sempre acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, falei, ah, vamos fazer online mesmo. Só que, como lembrei da primeira edição, que foram dois dias. Eu falei, ah, vamos fazer dois dias, né? Então, eu falei, ah, então vamos fazer três... Dois blocos pra cada dia. Cada bloco com três horas de duração. Não é muito, só que não é pouco também. Algumas coisas precisam ser legendadas. Então, isso vai ser gravado. Por quê? Vai legendar porque vai ter atrações do Japão, é isso? Vai ter alguma coisa internacional pra esse álbum. Sim, vai ter. Inclusive, saiu hoje essa notificação, né? Que, eu não falei pra vocês também, vai ter um bloco que chama Especial Jaspion. Esse bloco vai ser só atrações de Jaspion. Primeiro vai entrar o mangá de Jaspion pelo Jato B.C. E outros dois vai ser internacional de Jaspion. E um deles que vai ter reencontro, reencontro dos atores de Jaspion. Ah, então a gente já teve um miti com o Hiroshi Batari e com a Kiyomi, né? Então, seriam esses dois. Você falou no plural, hein? É, atores. Mais de um. E você já fez assim também, ó. Três. Ó, vou falar rápido. O Atari Kiyomi Haruta. Desculpa. Caiu tudo aqui, ó. Peraí. É o tudo aqui, ó. Eu não caí, mas eu morri. Morri. O Kuda vai chorar aí, ó. O Kuda vai chorar, ó. Já começou. Você sabe que o apelido do Kuroda tem a ver com esse cara, né? Esse último nome que você falou aí, né? Sério? Isso eu não sabia. É, porque ele é Kuroda de Campei Kuroda, que é o Gogo Black, que é o Haruta. Então é isso. O Cast TV fica por aqui. Fica com o Edinho. Tchau, valeu. É o Kuroda. É o Kuroda. É o Kuroda. É o Kuroda. O que vai... Fala pra mim. Vai, vai... Tá bem. Aparentemente, então, já tá... Já... Com ele já tá gravado, né? Eu não vou nem conseguir ver esse homem. É... Tá gravado, né? No dia que eu te procurei, eu tinha acabado de gravar com ele. Ah, sim. Aí eu falei, mano, esse daqui tem que ser anunciado de uma forma totalmente inédita. Especialmente. Vai parar, tô com o Net. Vai, com certeza. Deixa eu te perguntar, é só no evento ou tem planos aí pro Meet também com esse cara aí, maravilhoso? Tem plano. Tem plano, sim. Ai, que o Kuroda desmaia. Deixa eu ver. Vou vender o carro já aqui, já pra ter certeza. Deixa eu já ir contando as moedinhas. Nossa. Eu tô tremendo mesmo. Então, o Alma Toccasio vai parar, né, Kuro? Vai... Você tá bem aí, já? Eu ainda... Recuperou? Tá difícil, mas... Então... É, eu também. Tá complicado aqui. Calma, calma. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu focar. Deixa eu respirar. Ô, Gil, o nosso próximo Tococast é sobre Zero One, é isso? Nesse sábado. Isso. O podcast desse sábado, o Tococast desse sábado, é sobre Camerader Zero One. É que sim, ele tá pronto já, praticamente, pra sair nesse sábado. Nesse sábado, eu sei que não dá. Mas será que então, no próximo sábado, a gente podia fazer um Tococast pra falar desse homem? Pode ser? Topo. Já vou até mudar o cronograma do Tococast aqui já, cara. Vamos fazer um... Pra quem falar de Changeman, a gente pode falar de Junitia Aruta, né, cara? Eu vou mudar já o cronograma. Poxa. Tá bom. Ah, de repente as pessoas não sabem quem é o Haruta. Quem não souber quem é o Junitia Aruta, vou botar uma imagem agora aí, ó. O Junitia Aruta. Então, a Kiyomi, né, ela sumiu da internet, sumiu do mundo, na verdade, né, depois que fez JASP, essas coisas tudo. Porque ela, primeiro, ela mudou do Japão pra Inglaterra, né, então simplesmente ela sumiu dos eventos, do meio das pessoas e tal, tipo, ninguém sabia dela. E, de repente, ela aparece online, né, através do Amatokusatsu e, ao gravar com eles três, eu descobri que a Kiyomi não falava com o Haruta desde então também. Ah, cansa. Nem o Atari, porque o Atari deu o Haruta pra tomar cerveja aí direto, né? Pelo menos a gente... Sim. Vê imagens, tem atores que se encontram frequentemente, né? Sim, sim, eles, sim, porque ainda era do mesmo do Jack e tal, né? Agora, a Kiyomi, como era atriz, era uma outra, vamos dizer, outra categoria, assim, sabe? Então, não tinha muito contato, né? Então, simplesmente encontrou na gravação e depois... Mas vai ter um vídeo com os três juntos ao mesmo tempo? Sim. Meu Deus do céu. Ô, Naru. Vai ter três pessoas conversando. Vai ter uma toconete. É tipo uma bate-papo dos três sobre Jirai. Jai, jai, tô até perdendo sobre Jai. Calma, 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 calma. É tipo aqueles vídeos que a gente vê em DVD, sabe? Tipo, ator batendo papo. Tipo, a gente vai ter isso pra gente e legendado. 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 Especialmente para o Buradiro. Show. Sim. Beleza. Sim. Olha, eu tentei chamar Kurosaki. Tentei chamar, só que não deu. Assim, mas eu tô com bastante orgulho, porque eu consegui não dele, né? Mas não diretamente. Haruta entrou em contato com ele, né? Através do telefone e tal. E perguntou por mim. Aí falou que realmente não dá mesmo. Não é só porque Brasil o assunto, não. Porque ele saiu desse mercado com um sentimento, assim, forte, sabe? Já decidido mesmo que não iria voltar, né? Mas ele sabe que tem muitos fãs brasileiros que gostam dele. Da próxima vez, me avisa. Que a gente vai ligar e vai falar que é pra falar sobre mergulho. Mergulho. Pesca. Entendeu? Fundo do mar. E aí quando ele entrar, a gente... Surpresa! Não, você vai ficar... Brincadeira, hein, galera? Brincadeira, hein? Brincadeira. Eu acho que vai ficar meio pistola. É brincadeira, gente, por favor. É, Corona, acho que nosso Tococast V... Vai virar Tococast, Tococast normal, se a gente ficar falando só desse cara aqui, né, cara? Mas, então, ó, gente, seguinte... Não percam a Alma Tococast, pelo amor de Deus, né, gente? Alma Tococast, dia 24 e 25 de outubro, online. Estaremos lá, agradecendo a Beth, que participa dos nossos casts. Muito obrigado. Obrigada, gente. Hoje falou pouco, mas nos próximos vídeos a Beth volta aqui pra falar mais. Então, próximo Tococast, a gente vai falar de Zero One. Então, daqui, no outro sábado, vamos falar desse homem maravilhoso, que o Nishiharu tá... Eu não consigo nem falar o nome dele direito. Tá tremendo tudo. E tem crossover. O Kuroda está no podcast YouHider, certo? Isso, eu participei do que? YouCast? Da galera do Raider, um abraço pra todo mundo. Eternal. Eternal, Jordel, todo mundo, abraço. Falando sobre Jiraya, tá? Ouçam também, muito legal. E, Naru, obrigado. A gente não vai ficar aqui rasgando seda neste vídeo. A gente liga o vídeo e rasga a seda depois. Mas obrigado, Pê, por fazer esses tipos de eventos. Ah, eu que agradeço. Sem a ajuda de vocês, eu não estaria conseguindo nada disso, sabe? Eu só tenho que agradecer a todos vocês, pra vocês que estão aqui, pra todo mundo que tá assistindo aqui. E obrigado por ter me chamado pra ter essa oportunidade de contar sobre um pouquinho, sobre o Alma aqui. Nossa, tchau. É isso, pessoal. É isso aí. Ouça o nosso SokoCast. Seja nosso padrinho, ajude o SokoCast. Até o próximo vídeo. Tchau, muito obrigado. Maruta! Meu Deus! Agora no sponsor, ok, deixe-me. Até! Até! Tchau! 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 Vamos!